Olá, sejam bem-vindos aos tutoriais do sistema Hidroexpert. Nesse vídeo iremos apresentar um tutorial inicial de primeiro contato com o modelo de simulação chamado HidroSIM XP. O conteúdo deste tutorial é baseado na apresentação PowerPoint disponível no site da Hidrobyte. Fazendo acesso ao Hidroexpert com o usuário convidado, a senha é preenchida automaticamente. O modelo HidroSIM XP está disponível aqui e na versão de distribuição do Hidroexpert existe um conjunto de estudos de demonstração e um conjunto de estudos de caso apresentando as funcionalidades do simulador HidroSIM XP. Esses vídeos tutoriais estão no canal da Hidrobyte no YouTube. Não deixe de acessar esses vídeos para ver demonstrações mais detalhadas de funcionalidades e recursos do simulador HidroSIM XP. Eu vou criar um estudo novo com a versão de demonstração do Hidroexpert, clicando no menu estudo e escolhendo a opção novo. Vou renomear esse estudo para teste e vou fazer a primeira alteração de dados que é alterar a escala do horizonte de meia hora para horário. Então vou clicar aqui na aba config e escolher a opção horário. E além disso vou trocar o número de dias desse horizonte de 1 para 7 dias, simulando uma semana. A segunda alteração de dados que eu vou fazer é colocar uma decisão de defluência para o reservatório Juro Mirim de 300 m³ por segundo. Vou fazer isso para todos os intervalos. Uma maneira rápida de copiar essa célula é clicando na opção replicar e copiando o valor de 300 para baixo. A terceira alteração que eu vou fazer é colocar como vazão afluente para o reservatório Juro Mirim o valor de 50 m³ por segundo. Vou replicar esse valor e copiar para baixo. E a última alteração eu vou colocar como estado inicial de amazamento do reservatório Juro Mirim o valor de 80% do seu volume útil. Eu posso salvar o estudo e também posso executá-lo com a barra de ferramentas ou escolhendo a opção estudo executar. A execução é rápida e nós temos aqui nos resultados para a usina de Juro Mirim a resposta de que a defluência é de 300 m³ por segundo, conforme nós queríamos. Além disso, o simulador determinou uma vazão turbinada igual ao valor de defluência, ou seja, ele tentou atender a nossa defluência turbinando. Nos resultados, as séries podem ser ligadas e desligadas de sua apresentação, o que permite comparar, por exemplo, a vazão defluente de 300 m³ por segundo com a vazão afluente de 50 m³ por segundo. E o impacto desse cenário é que o volume, o armazenamento de Juro Mirim, possui um depreciionamento ao longo daqueles sete dias. Um outro uso que nós podemos fazer do simulador é simular tendências a partir de dados verificados. Então, eu vou acessar aqui o site do ANS e olhar o boletim de área da operação para a usina de Juro Mirim. Então, lá nós vemos que no dia 4 de setembro, a usina de Juro Mirim teve uma defluência de 279 m³ por segundo. Então, eu vou colocar isso na entrada de dados do simulador, replicando o valor. E está informado lá que a afluência foi de 138 m³ por segundo. Então, eu vou colocar esse valor aqui também na entrada de dados. E vou replicar o valor. A ideia é simular essas condições do dia 4 como se elas se repetissem nos próximos sete dias. E, por último, eu vou configurar o nível inicial de armazenamento, também baseado no que está informado no boletim de área do ANS. A Juro Mirim tem início na cota 565,50. Nós podemos, então, simular esse caso e verificar qual seria o impacto no reservatório de Juro Mirim, caso nós repetíssemos a operação do dia 4 de setembro. Um outro uso interessante do simulador Hidrocin XP é a possibilidade de simular uma programação de geração, dada uma previsão de vazões. Então, eu tenho aqui no Excel uma programação de geração para a usina de Juro Mirim. Eu vou colocar aqui na entrada de dados. E vou apagar as decisões defluentes do exemplo anterior. Também vou colocar uma previsão de vazões para esse reservatório. Eu vou copiar esses valores aqui na entrada de dados do HidroXPAT. Nós podemos aqui ver um gráfico dessa previsão. É uma previsão, embora o estudo seja horário, a previsão tem base diária. E, na aba política, eu também posso olhar um gráfico da programação de geração para o reservatório. Então, vou mostrar aqui que é uma programação que realmente tem variação horária ao longo daquela semana. E vou configurar também um volume inicial para esse cenário, 71,7% do volume útil. Então, vou botar aqui na aba avançada e vou configurar 71,7%. Vou simular esse estudo. E nos resultados nós podemos verificar, primeiro, se a programação de geração foi atendida. Então, nós temos aqui a geração simulada e essa série meta são os dados de entrada colocados como política operativa para o Jurumirim. Nós podemos ver que foi atendido. E, como resposta final, o simulador também nos fornece o impacto em termos de armazenamento no reservatório de Jurumirim. O HidroXPAT possui alguns recursos de comparação que são interessantes de se mencionar. Então, por exemplo, nesse último estudo, nós podemos abrir o gráfico de vazões em outra janela. E, com isso, comparar com gráficos que estão em outras abas. Então, por exemplo, aqui eu posso comparar a relação entre vazão defluente e afluente e o impacto no reservatório. Então, nesse exemplo aqui, nós podemos verificar que a mudança de declividade na trajetória de armazenamento é resultado da diferença entre vazão defluente e afluente, principalmente quando esses valores se invertem. Outro recurso interessante de mencionar é a capacidade de extrair ou exportar dados do HidroXPAT para outros aplicativos. Então, por exemplo, esse gráfico aqui de vazões de Jurumirim, eu posso exportar para o formato de imagem, por exemplo, PNG, copiar esse conjunto de informações e colar, por exemplo, num relatório que eu esteja fazendo no Word. Assim, também, é possível exportar dados de planilhas. Todas as planilhas que aparecem no HidroXPAT possuem um menu exportar que permite, por exemplo, extrair dados das planilhas no formato CSV e depois usar o Excel para manipular essas informações. Para concluir, vou demonstrar um exemplo no qual o HidroXPAT tem acesso a um banco de dados de um agente. Então, eu vou pegar o estudo anterior, vou salvá-lo com outro nome. Vou alterar o conjunto de aproveitamentos do estudo. Vou clicar no botão Adicionar Aproveitamentos. Vou apagar a usina de Jurumirim e vou adicionar os aproveitamentos do Rio Iguaçu. Eu posso fazer isso clicando um por vez ou, de forma mais rápida, clicando no nome do rio e copiando os todos de uma vez. Também posso remover a usina de Baixo Iguaçu, que ainda não está em construção. Quando o HidroXPAT está conectado a uma base de dados, o simulador tem a possibilidade de importar dados dinâmicos. Então, eu vou configurar uma data compatível com as informações que a Hidrobyte tem de uma pequena cópia da base de dados técnica do INES. Vou configurar a data de 1º de junho de 2011 e vou importar dados para apenas um dia de horizonte. Então, clicando aqui no botão Importar Dados, o HidroXPAT executa a leitura de dados da BDT e nós podemos visualizar aqui, na aba, por exemplo, Política, as informações de geração verificada para os aproveitamentos. Nós terminamos por aqui o tutorial inicial da ferramenta HidroXP e fazemos o convite a todos de acessar o canal da Hidrobyte no YouTube. Obrigado pela atenção e até um próximo tutorial. Tchau! Tchau! Tchau!